Amei os outdoors Vou cuidar de você Vou contar histórias Dos dias depois de amanhã Vou guardar tuas cores Tua primeira blusa de lã Menina, eu vou te guardar comigo Menina, eu vou te guardar comigo Teu sorriso vou deixar bastante Pra eu ter um dia melhor Tua água eu vou buscando a fonte Teu passo eu já sei de qual Sem nosso primeiro abraço Sem nossa primeira dor Sem tua manhã mais bonita Nossa casinha de governo Menina, eu vou te guardar comigo Menina, eu vou te guardar comigo Sou teu gesto lindo Sou teu gesto lindo Pega você domingo Oh menina, eu vou te guardar comigo 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 Nosso canto será o mais bonito Me faça o mais bonito Nosso canto será o mais bonito Nosso canto será o mais bonito Menina, eu vou te guardar comigo 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 Aplausos